Doutora, eu vou entrar num campo que talvez seja um pouco delicado e eu vou deixar a critério de V. Exª responder ou não. Nos casos envolvendo policiais militares, existe uma repetição de a situação de um determinado grupo de direitos humanos denominado Mães de Maio. Sim. Eu queria saber se existe interferência desse grupo dentro da atuação de promotores no Estado de São Paulo. Sim, eu vou esclarecer, Excelência. Quando eu estava à frente do GAECO, o meu colega Cássio Roberto Concerino estava presidindo algumas investigações dos chamados crimes de maio. E na ausência do meu colega, por motivo de férias ou de casamento, eu não me recordo objetivamente qual foi o motivo da ausência dele, eu estava desempenhando tanto minhas funções na Praia Grande quanto no GAECO, eu recebi uma ligação da assessoria da Procuradoria de Justiça pedindo um relatório sobre os casos dos crimes de maio para evitar o pedido de federalização desses crimes. E, nesse momento, eu analisei alguns casos e, na visão desta promotora, a técnica foi relegada a um segundo plano e havia uma pressão política e midiática para apontar como autores dos delitos, dos casos de maio, policiais, notadamente policiais, com reconhecida atuação no combate ao crime de tráfico de drogas. E, por ser uma promotora designada para o GAECO, em que essa designação pode cessar ad nutum, você se vê pressionado e, até certo ponto, tem sua independência funcional tolida diante de um pedido de fazer um relatório para dar contas do que está acontecendo, que diligências foram feitas, quais os rumos disso e esse também foi um dos motivos pelos quais eu preferi ficar somente junto à promotoria de Praia Grande, nos casos criminais lá da comarca e também nos casos de improbidade, onde eu gosto da plena independência funcional e daí na movibilidade, nas garantias do promotor de justiça. Perfeito. Doutora, também me socorrendo da sua experiência dentro do GAECO. Nessas apurações de crime organizado, de organização criminosa e, em especial, o primeiro comando capital, o PCC, qual é a principal atividade do PCC para arrecadar dinheiro? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas. Agora há pouco, numa resposta, a doutora mencionou que uma das atuações que essas mães de maio estavam realizando era justamente fazer ataques a policiais que efetivamente combatiam o tráfico de drogas? Sim, na minha experiência junto ao GAECO, eu pude constatar que o partido, o primeiro comando da capital, ele atua como um sistema de gerenciamento de franchise. Algumas pessoas têm o direito de explorar os pontos de tráfico de drogas e algumas dessas pessoas faleceram nos crimes de maio, cuja autoria não está estabelecida e esses direitos dessas pessoas são transmitidos aos familiares que, por vezes, gerenciam ou até mesmo arrendam os pontos de tráfico de drogas. E chegou a informação, doutora, que pessoas ligadas a esse movimento Mãe de Maio acabaram sendo pensionistas, entre aspas, do PCC? Chegou essa informação dentro do GAECO? Sim. Mãe de Maio até OpenC. Mãe de Maia.